Filmes que vão ser lançados em breve que provavelmente você não sabia. Kung Fu Panda 4 Ainda no ano passado, a DreamWorks juntamente com a Universal Pictures havia anunciado oficialmente o desenvolvimento de Kung Fu Panda 4. O filme tem data prevista para o seu lançamento para março de 2024. Durante a cinecom, Jack Black, o mesmo dublador do Bowser no filme do Mario e do Poe no filme do Kung Fu Panda, revelou que no filme Poe ficará à procura de seu sucessor e lutará contra um vilão nomeado como O Camaleão, que invocará vilões nos quais o Poe já derrotou em seu passado. O filme será dirigido por Mike Mitchell, que se tornou famoso por trabalhar em Shrek para sempre e no filme do Trolls.